Um ato que certamente é simbólico, depois de 50 anos, isso que a gente pode considerar um grande escândalo no nosso país, e uma vergonha nacional. O que aconteceu, nem todos aqui conhecem detalhes dessa história, alguns certamente não só conhecem, mas são especialistas nesse assunto, estarão aqui conosco, e não tenho dúvidas que esse momento, por si só, já representa uma reparação. E isso só é possível porque hoje nós temos no Brasil uma Comissão Nacional da Verdade, e aqui no Rio de Janeiro a Comissão Estadual da Verdade, que são órgãos de Estado responsáveis por investigar as graves violações cometidas durante a ditadura, e principalmente por investigar esse episódio, que hoje nós vamos dividir com vocês, e vou citar os demais presentes ao longo da audiência, mas eu não poderia deixar de mencionar também a presença de uma pessoa muito querida por nós, que viveu a sua vida inteira carregando um pouco parte dessa história, que é o João Vicente Boulart, filho do presidente João Boulart. Então, uma salva de palmas para a sua missão. Eu quero chamar para compor a mesa comigo, minha amida, né, companheira de trabalho, e alguém que tem me ensinado muito durante a nossa convivência, volta e vê a uma pucha minha orelha, me convide em algumas coisas, e teve um papel importantíssimo nessa história. E graças a pessoas como ela, a gente pode retomar e contar uma nova versão disso que o Estado sempre quis esconder. Então, Eni Moreira, por favor. Outra amiga também, que tem me ensinado muito, ensinado ao Brasil, com a sua luta, incansável, Rosa Cardoso, membro da Comissão Nacional da Verdade. Aplausos Pessoal, eu vou reservar esse espaço de diálogo, de formação, e, mas antes disso, a Eni fez um convite que nós escutamos a imprensa, que nós estudamos, e nesse convite consta a seguinte frase, a de chegar o dia em que todos, sem ódio nem paixão, proclamarão a nossa justa inocência. Isso é uma frase do comunicado conjunto dos nove chineses, após a ascendência, que, em 22 dezembro de 64, nos condenou a 10 anos de prisão, nos expulsou do território brasileiro. Então, como é uma homenagem a essas pessoas, e a todo esse processo, gostaria de pedir que todos levantassem, que a gente desse as mãos, porque, sinceramente, não há de chegar no dia. O dia já chegou e o dia é hoje. Chegou o dia em que sem ódio e sem caixão, nós estamos falando de nossa justa inocência. Já vou dar umas rodas para ele. Obrigada, gente. De mediados, eu passo a palavra para a Rosa Cardoso, aqui, na condição de membro da Comissão Nacional da Verdade, mas também com uma advogada muito atuante durante esse período. Rosa. O amor é um senso. É, pode ser uma frase complicada com o cães, que não dá zero aqui, né? Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, senhora. Eu quero dizer também que esse caso, né? Será contado, será trabalhado em números, em detalhes, muito especialmente pelos jornalistas que a Cícero Guilherme usa, tem uma visão completa, muito mais completa, nesse caso também pelo amigo Santos, que foi muito presente na vida do chinês, advogado que trabalhou com eles em vários momentos, que já acompanhou inclusive na China, posteriormente nesse debate, com esse amigo de falar da Inês, a Inês também tem debates muito precisos sobre a acusação e a sentença de erro sobre os negros, que não podem ser deputados, que não dependem de uma interpretação para mim, eles foram acusados disso, eles foram denunciados por isso, eles foram condenados dessa forma, eles foram apresentados contra eles, essas evidências, vão falar disso, mas esse caso que eu queria mencionar, é que é um caso exemplar de violência praticada em graves relações, praticadas contra vítimas do golpe da ditadura, e exemplar porque tem aquela caracterização, tem aquela característica que informa todos esses fatos, né? Uma ditadura não atua mediante consenso, mediante a composição de conflitos, não tem eleição para reduzir a vidergência a uma vitória de uma maioria, mas as ditaduras usam a violência, a força e a mentira que afasta. Nesse caso, tudo isso é muito claro. Esse caso reúne também as forças políticas que se associaram naquele momento para o desfecho do golpe militar, para a imposição da ditadura. Então, nós hoje, quando a historiografia atual diz que a ditadura foi civil-militar, ela quer explicar exatamente essa participação muito grande que substituir, essa idealização do golpe, essa compromização, essa participação dos governos militares, que realmente funcionaram como testas de ferro da ditadura, mas apoiados fortemente na participação e nas ideias e na visão dos civis. Aqui nós vamos ter o governo do Estado. O governo, então, do Estado, que era conduzido por uma certa naquele momento, passou a polícia política, aparecendo, prendendo, praticando uma série de violência e depois passando a questão para os militares. Então, isso mostra isso de uma forma muito clara, esse caso que demonstra isso de uma forma muito clara. Demonstra também a participação de Formosa era a China nacionalista, que se constituiu a partir de 49, ali aos pés do lado da China, da China continental, da China que se tornou comunista. Formosa teve, como será salientado aqui, uma participação através dos seus agentes. Era um país atrocinado, que só existiu ali por causa dos interesses americanos. Então, essa violência, essa grave violação praticada contra os chineses, mostra também um alinhamento aos interesses americanos. Mas, mais, esse caso é exemplar também porque ele mostra, em todos os casos de graves violações, mas eles revelam diretamente isso. Então, francamente isso, revelam interesses materiais existindo ao lado de interesses políticos. Os interesses materiais, muito claramente, eram interromper um acordo de intercâmbio comercial que tinha sido estabelecido a partir da visita do presidente popular à China. Era preciso interromper, porque era preciso haver um alinhamento também aos interesses americanos, aos governos dos Estados Unidos, que não tinham forma alguma a política externa, independente, que tinha se praticando do governo do presidente popular à China. Então, era preciso interromper aquele intercâmbio comercial. Era preciso decorrer o Jânio dizendo que ele havia propiciado, trazendo os chineses, que havia criado um quadro de subvenção, espiritual da subvenção, em detalhes são histórias como os chineses. Então, esses elementos econômicos, políticos e ideológicos aparecem também de uma forma muito clara nesse caso. E, afinal, esse quadro se enquadra muito exatamente naquelas graves violações, não só a normativa internacional, mas a nossa lei também, que criou a Comissão da Universidade, afirma que constituem graves violações, ou seja, crimes de lesa humanidade, crimes imprescritíveis. Porque nós temos aqui as prisões arbitrárias, ilegais, e temos torturas de todas as formas, desde a cultura intensiva até a tortura pelas condições em que os chineses ficaram presos aqui no Brasil. O modo que eu sinto dessa organização que nós estamos fazendo é que está tentando maior, notificando esse fato que já vinha sendo conhecido através do livro, escrito por esses dois jornalistas que já estarão aqui em São Paulo, que é o caso dos novos chineses, que chegou nesse momento, inclusive, nesse tempo de liberdade que nós estamos vivendo no país. Ele superou essa história, mas nós esperamos que com essa audiência, com a participação da mídia, com a presença da mídia, com o trabalho da mídia, fique mais conhecido com a opinião pública, e que a opinião pública se interessa mais por esse fato, e realmente, usando uma palavra que está muito usada, ele é realmente um lema de tudo isso que a ditadura faz. Nós esperamos com essa audiência fazer uma reparação moral com esse gesto performático, com o posto aqui pela Nadine, e nós criamos essa audiência um arco para essa reparação, possamos dizer aos chineses que chegou o tempo, chegou o tempo. Obrigada. Bora. Esse caso ali em prova é emblemático, como a Rosa disse, que todos nós sabemos que esse que ela deu um negócio nesse país, deu outro. E casos como esse que nós vamos tratar hoje comprova a mesma coisa, que a ditadura é também que um negócio nesse país. Eu, de imediato, faço a palavra para a nossa querida advogada em Número. Eu não vou examinar aqui os precedentes dessa... Grave violação de direitos humanos, esses crimes de lesa humanidade perpetrados pela ditadura do Estado. Esse caso acabou entrando para a nossa história e para a mídia como o caso dos nove chineses. Os nove chineses integrantes da Comissão Comercial, convidada pelo governo do Jânio, Jânio Quadros, a vir ao Brasil para estabelecer conversações sobre o possível intercâmbio bilateral, comercial e industrial entre os dois países. Eles aqui chegaram em 1961 e, em agosto de 1961, o Jânio Quadros constituiu uma comissão brasileira que foi a China chefiada pelo então vice-presidente João Pilar para concretizar a iniciativa do governo, dos governos brasileiros e chinês e começar esse intercâmbio comercial e industrial. Tendo em vista as diferentes situações políticas do Brasil e da China, é preciso deixar claro que desde o início da chegada dos chineses aqui, por causa das diferenças, inclusive ideológicas, os nove chineses foram o tempo inteiro vigiados, seguidos e controlados pela polícia civil, polícia política, na época do Estado da Guanabara, e também pelo serviço secreto do Conselho de Segurança Nacional. Esse monitoramento, ele serviu, inclusive, para demonstrar que os chineses aqui ficaram durante os quatro anos em permanente e constante vigilância e nunca houve a prática por parte de nenhum deles de algum ato, de alguma ação, de alguma palavra ilegal que fosse. Mesmo assim, quando que rompeu, em 1º de abril de 1964, o movimento armado, que depois João Pilar impondo-lhe a saída do governo e condenando-o ao antarquismo, a polícia do Estado da Guanabara, a polícia do governador Carlos Arcerra, prendeu os nove chineses, milhou-os, eles, há uma foto em que eles aparecem sentados no chão, já presos, eles foram continuamente humilhados, foram absurdamente torturados, vocês virão daqui a pouco o depoimento de um dos sobreviventes, que era o único jornalista que estava aqui, que falava português, e por isso ele foi separado dos outros oito chineses, colocado numa sala sozinho, porque o delegado Borges Fortes, aos gritos, tentava, em português, interrogar os chineses, e eles não entendiam nenhuma palavra, e o delegado recebia a ajuda de um chinês de Formosa, e determinou que o único chinês que falava português fosse separado e ficasse numa outra cela, para que ele também entendesse o jogo da polícia política com o governo de Formosa, através do seu agente. O delegado Borges Fortes, cinco dias depois da prisão, chamou a imprensa e, escandalosamente, disse que tinha sido apreendido no apartamento dos chineses, vultosa quantia em dólar. Desculpe, não é das estrangeiras. Totalizando, havia dólares, frangos suíços, livros e servina e cruzeiros. O total de um peso delegado montava na 120 milhões de cruzeiros. Os chineses, inclusive, explicavam que eles não tinham feito a conversão do dinheiro para o cruzeiro, porque havia uma inflação enorme e todo dia se pedia dinheiro. E perguntados também por que eles guardavam essa importância enorme nos apartamentos, eles diziam que o banco do Brasil não aceitava depósito em moeda estrangeira. Por isso, eles estavam com aquele dinheiro. Além desse dinheiro, o delegado Borges Fortes anunciou também que tinha sido apreendido manuscritos em chinês. Esses manuscritos, mais tarde, o doutor Sobral Pinto, que foi o advogado dos chineses, conseguiu a tradução verdadeira e se constatou que era a versão da Constituição do Brasil invertida para a língua japonesa e a língua chinesa. Também o delegado apresentou farto material de propaganda subversiva constituído de explosivos, de fotografias e explicações para o uso e em guerrilha. A fotografia, uma delas, é de uma pipa na qual a polícia amarrou grosseiramente alguns rojões para justificar a história de que aquilo era destinado à guerrilha. e acharam no apartamento comprimidos que eram destinados aos próprios chineses e agulhas que a polícia inventou que os chineses tinham uma lista com nomes de brasileiros importantes no mundo político e social e que eles deviam ser assassinados mediante o uso de cirínguas polímpicos e agulhas. Mas as agulhas eram as primeiras agulhas no canal que perdiam acupuntura. É tão ridícula a farsa que eles sugeriram que o chinês daria um momento em que essas autoridades escolhidas para serem assassinadas estivessem num momento em alguma concentração política para que eles executassem a missão deles. Dois meses depois disso, o inquérito policial militar o inquérito policial saiu das mãos da polícia civil e foi para o primeiro exército. Ali o ministro da guerra nomeou o coronel Luiz de França Oliveira para conduzir o inquérito. Exatamente dois meses depois o coronel Luiz de França chama a imprensa que com um enorme sardalhaço diz que foi apreendido no porta-luvas de um aeroíris de um dos presos uma pistola com silenciador já oxidada e uma pequena lanterna e diz ele que no interior da lanterna havia dois papéis inscritos também em língua chinesa. O doutor Sobral Pinto logo que assumiu a defesa dos nove chineses ele declarou em bom tom ao juiz auditor da segunda auditoria do exército que esses documentos essas armas não apareceram em lugar nenhum não estavam anexadas aos autos e nem foram exibidas em juízo. A partir do momento em que o doutor Sobral perdão eu antes tenho que dizer o seguinte essa enxurrada de mentiras essa farsa montada pela polícia acabou propiciando ao promotor militar que oferecesse uma denúncia contra os lados chineses e eles foram acusados de eles foram acusados de três crimes o primeiro era organizar com cabeças um movimento armado que se destinava a destruir a ordem política e social existente no Brasil o segundo era tentar mudar a ordem política ou social estabelecida na Constituição e o terceiro era promover ou manter no território nacional um serviço secreto de espionagem o mundo inteiro enquanto isso acontecia o mundo civilizado começou a protestar e a denunciar a violência do regime instaurado no Brasil a partir de 64 e demonstravam através de textos publicados nos jornais a farsa que a polícia tinha montada e o doutor Sobral tentava desconstruir essa farsa e chegou inclusive ao público de o escândalo era tão evidente e tão mal montado que até intelectuais daquela época que eram extremamente conservadores se convenceram de que os chineses eram inocentes e o Augusto Federico Schmidt escreveu um novo artigo no Globo em novembro de 64 denunciando essa farsa e clamando também pela inocência dos chineses agendou-se então o julgamento e os chineses os nove foram ordenados todos a dez anos de prisão cada um e o doutor Sobral quando terminou a a defesa dos chineses ele disse textualmente O que se pretendeu alcançar e de fato foi alcançado com tais mentiras foi persuadir tanto os membros das forças armadas quanto a opinião pública do Paris se não a opinião pública mundial que o presidente João Goulart mandava buscar na China comunista especialistas e técnicos em revolução que em comum que os políticos brasileiros se incumbiriam de implantar no Brasil o regime comunista do tipo de igorja em Cuba e na China continental sucedendo a sentença o Marechal Castelo Branco ele levou a expulsão dos nove chineses o dinheiro que tinha sido apreendido pela polícia do lado de Carlos Lacerda foi depositado no Banco do Brasil e jamais foi devolvido ao governo da China Há uma frase terrível que demonstra bem o ódio dos militares que detinham o poder da cabareta além deles impedirem junto com os Estados Unidos e o governo de Formosa a continuidade do acordo bilateral Brasil e China que impediu inclusive que o Brasil hoje estivesse numa posição de grande potência como é a China inclusive eu gostaria de ler para vocês um trecho da sentença de tão escandalosa que é a prova dos altos é maciça e tranquila para demonstrar as atividades subversivas dos blocos que eles a subversão então era total e o governo preparava escancaradamente a urbanização do país as mais escúrias e desprezíveis organizações estavam mobilizadas para realizar a sinistra tentativa de subversão da nossa democracia cristã e liberal e substituída pelo comunismo materialista e totalitário estava desencadeada a guerra revolucionária a América Latina é um fenômeno amplo e profundo que atinge todos os campos da vida nacional a qual participação e aí ele fica muito claro como o doutor Sobral tinha razão a participação do próprio governo de então é decisiva e flagrante nas atividades dos acusados pois a todo momento se vai encontrar a tranquila e criminosa presença dos mais íntimos do então presidente ou os acusados chineses em nenhum momento se consegue dissociar a atuação do governo de onde lá enfim eu quero terminar lendo a frase final da minha fala esse escândalo pede reparação é preciso retratar a honra daqueles novos cidadãos inocentes que se viram de pretexto para os militares justificarem no volto de 64 o povo brasileiro não pode continuar a conviver com essa vergonha e ama os poderes constituídos do Brasil democrático para anular a injusta condenação dos novos cidadãos chineses para revogar o decreto de suas expulsões e para devolver o dinheiro ao governo da República Popular da China Pessoal eu vou para a gente não retomar a mesa nós vamos assistir agora rapidamente o vídeo de um dos chineses que contextualiza boa parte do que a Elie acabou de nos contar aí Obrigado. Obrigado. Eu era funcionário de dar aquelas notícias. Obrigado. A partir daí, até o início de abril de 1264, quando houve a toda a humanidade, a metade, no sentido jornalístico, para aumentar a compreensão mútua e a necessidade entre os aportes e os aportes e os aportes. Então, o que fazemos? Estava funcionando além do que o Brasil. Mas, tudo mudou no dia 3 de abril de 1964. Desde esta manhã de 12 de abril, o prédio de apartamentos onde estava, cito, a subversão de cinco anos. Foi fiquiado e com o corpo de os políticos. Mas três partes cristãs cercaram ao prédio de alguns senadores daqueles. que todos os políticos foram postados. E portaram a campanha para Segunda-feira. se torna que evitamos a força alta por estar com abrir a nossa porta. Que todos policiais derramam a guarda de títulos de Brede de Oro e entraram a força a força a entrada a força do apartamento eu fui amajado com os braços para trás para trás e torcendo a ir com eles em todos outros do apartamento para tento que ele nem que em mim bom paro em paz paro ao mesmo tempo policiais solicitaram ao mesmo ao mesmo para o mesmo a ser encostado na esquina de Brede e os apuntaram com armas a ser encostado e gritavam recebemos a ordem para que usamos inediatamente não havia diálogo só graças confiscaram o nosso dinheiro como corpo de acusação essas atrocidades demoraram mais quatro horas e nosso corpo estava cheio de varitas e policiais faziam buscam toda a parte que tanto encontraram próprio fim do 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 des valquí da peito a polícia des cerravo do de outro garoto de o a confesar, usando a porta de cigarro para queimar minhas internas e instalar a mina rica com sapatos no colo. Durante a construção de um deputador de Minha Cães, concluindo com aprendes de Minha Cães de Taiwan, faziam o deputador secreto das turmas. Não entendem que a vida do ânimo é o caro de ser avalto, ou, como nós, que é a perseguição política, do ânimo arpa a ser maquinário. Desde o dia 4 de setembro de 1964, foram feitos sete lutamentos antecos durante seis meses. Pedido a oposição da população brasileira, é a justa solidaridade da opinião pública internacional, e, sobretudo, a defensa enérgica do Dr. Soprativo. A verdade está só, se faria cada vez mais claro. Mas, a justiça, meditar através de longo comportamento, ainda nos contemou a cada um 10 anos de prisão, parecendo o suposto fim de subversão. No final, Vicente da comunidade brasileira, que criou nossa destruição. A China é oferecido, são dois países diferentes, e os povos, grandiosos. Históricamente, temos sido muitos amigos, mas este caso político, que sabotou as relaciones bilaterais, imperiu os sentimentos que ocuou com a China, que deixou uma mágoa, inacabável, das vítimas, de seus familiares. No final, o casamento já passou, meio século. 40 anos atrás, no momento das negociações, sobre o estabelecimento das relações climáticas, a parte brasileira, manifestou, que o caso, foi politicamente, erratado. Ele, promoveu, tomar, potências, que, espaldeu, do que, não, 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 fiz nada, ou, não, 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 não. Em 1987, 23 anos depois do estacionamento das estacionais climáticos entre os países, quando eu visitava minha filha nos enviados de Chile. Queria muito apesar contra ele. Hoje, eu trabalhei quatro anos. Eu fui junto com a minha senhora a encaixar da praxeira, o santiago, para fazer o requerimento do Cristo. Podemos informá-los que esperá-semos a resposta da minha filha. Esperá-semos. Mas finalmente não foi atendido. O povo chinês é amigo para o povo brasileiro. Nos anos em que nos transformávamos no Brasil, fomos fabulosamente recepcionados e adotados por esta, da mesma profissão. E, que mais, amigos dos diferentes setores sociais. Muitos amigos apareciam com coragem, defendiam a justiça e acolhavam a nossa junta, luta contra perseguição política. Para eles ficamos sempre gratos e com saudades. Obrigado. 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 trabalhou em diversos grupos de imprensa, e hoje a secretária de Comunicação é a secretária de Macaé, se ela quiser apresentar mais alguma coisa, se explicar à vontade, e o Murilo também, jornalista, trabalhador, trabalhou em diversos e livros, e sempre escreveu em diversas situações sobre a ditadura militar, e agora nos apresenta esse brilhante trabalho, que é do ponto de vista histórico indispensável, para a gente reparar minimamente essa dívida que a gente tem até hoje. Então, vamos começar. Inicialmente, a gente queria agradecer a Rosa Cardoso e a Mirna, que é o nome desse mesmo, e levantando esse caso tão importante na história do Brasil, a Mirna fez uma apresentação iluminosa, muito boa do caso, eu só queria acrescentar algumas coisas do pós, esse ano, faz 40 anos, o estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a população da China. O Brasil procurou o governo Gaisel, que foi o Brasil que teve uma iniciativa para o governo chinês naquela ocasião. Gaisel colocou havia uma missão empresarial que chegou à China em abril de 1974, um dos organizadores dessa missão que foi uma pessoa que articulou toda essa ida à China e foi uma missão que está aqui e vai falar depois. Pois bem, nessa missão havia um embaixador, Carlos Augusto, do futuro mesmo, ele foi escondido na missão entre os empresários. O governo não queria chamar a atenção naquele momento e, quando chegando lá, Carlos Augusto, do futuro mesmo, teve uma reunião no Ministério das Congelações Exteriores dos Chineses e aí, então, ele levou uma proposta dizendo que o Brasil tinha que ser os chineses fizeram duas exigências naquela ocasião. A primeira, que o Brasil reconhecesse a China como um verdadeiro representante do povo chinês e não formosa e a segunda exigência era exatamente o coitacioso dos novos chineses. O governo tinha a resposta da primeira, a segunda e depois nós levou para consultar o governo brasileiro e depois nós faremos uma resposta a vocês. Saindo da reunião, o deputou o hotel e deu a lei e disse, nossa missão acabou, não tem essa resposta do Brasil, tinha nada sobre isso. o senhor recorda a gente disse o seguinte, que não está mais que o povo, toda a oportunidade desse presidente que achou uma alta oportunidade, a terceira maior oportunidade depois de um alto setor de China, um grande banquete, todos os membros da missão eram 22, mais de 10 mil do Santos e lá estava o presidente do Santos e o presidente. O senhor viu a conversa e disse, falou, ele está mostrando para que ele machucava a lente de retratura do time. Mas, no entanto, ele viu uma coisa muito importante, ele disse, a gente tem que olhar para frente, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil está sendo grandes amigos e parceiros comerciais. Deixaremos para vocês, brasileiros, a questão de resolver esse cenário próprio a questão dos novos indígenas. Para vocês, a decisão de entender, vamos deixar as novas diplomáticas. Para vocês, em algum momento, saberem resolver isso. Passaram-se aí 50 anos, quase, 40 anos que a gente fez uma geração diplomática e o Brasil nada fez. que tem uns 30 anos, quase 30 anos de religião democrática quando seis regiões civis e o único momento em que há uma discussão em torno de qualquer resolução em torno disso acontece justamente no governo de Raizel. O ministro José Azele da Silveira enviou três cartas ao presidente de Raizel, a convenciais, dizendo que é importantíssimo resolver aquela questão de aquelas pessoas que estavam ali e tinham cargos importantes naquela ocasião. Um deles, o Amaldir, que foi torturado em 64, foi uma das grandes caras que organizou o evento de 74. Dez anos depois, ele foi a pessoa que organizou pelo lado chinês a aproximação do Brasil. Veja só, já são dez anos de autorada. em 84, a visita do primeiro presidente brasileiro à China, João Figueiredo, ele foi abordado por alguns embaixadores e perguntaram para um óculos, o senhor conhece o Brasil? Sim, eu digo no Brasil, fiquei um ano no Brasil. Então, o senhor conhece muito o Brasil, esse ano de 13. Faço a portilha excelência total. Então, é isso, acho que o intercrédio infelizmente está em Viver, o Júlio em Gó, vocês viram e tentaram visitar o Brasil e não foi, por conta disso, então, oficialmente estamos saindo para ver se até o Brasil, e eu acho que chegou a hora. Eu passo a palavra melhor que precisa. Aplausos Isso que a base falou para que todos ouçam, é um trabalho sensacional, minucioso, nós, até pela dinâmica da audiência, queremos ouvir mais pessoas, pedimos para eles serm rápidos, mas, obviamente, depois a gente vai estar à disposição de vocês também, não sei se é. E temos muito o que arrancar desses dois sobre essa história e para que, de fato, aconteça o que se espera até hoje, que é domingo que esse decreto seja do lado. Eu quero também agradecer a todos, mas a vontade de estar aqui. Confesso que eu imaginei que na minha vida fosse que a chance de participar do movimento, que é importante também, se a pessoa militou no movimento da tira de um estelar e eu... Mas, é... É... Realmente, eu acho que a primeira vez que eu fico tão emocionada de falar essa questão, porque também eu participei pela Universidade do Partido Calestino, essa coisa toda, e eu acho que às vezes a gente esquece o efeito que tem visto ter na nossa vida cotidiana, né? Eu queria falar que o Fernando uma vez, quando a gente fez isso na Azulita, porque, ainda bem, né? do governo da Rua de Cando, o governo da Rua de Cando, o governo da Francia, as instituições, outras instituições da França, mas... E isso, eu vejo no mundo, em São Paulo, no Brasil, na gente, a gente fica com a rua começando, se juntassem, as pessoas, e um policial que mandava gente se fitlar. Se você fosse perto de uma rua, você tinha que mostrar que tinha uma carteira de estudante da data de orientação, ou uma carteira de trabalho de ensinar. Por isso, então, você poderia ser o mesmo, ou achou as pessoas esqueceram o mesmo, e a nossa vida cotidiana tem uma vida cotidiana para fazer esse trabalho e conseguir. Eu me lembrei de tudo isso, então, eu acho que, através de vocês, é absolutamente fundamental para que a gente não devia ter que isso nunca mais aconteça. Bom, o caso dos chineses aqui é só lembrar rapidamente que existe uma parte da orientação que vaza tudo isso, né? Então, quando a gente fala desse caso e diz que eles foram injustamente condenados, como lembrou a Rosa e a Emy, eles foram vigiados no litoral, mas, por isso mesmo que fizeram os chineses aqui, a Rosa lembrou uma coisa super importante, a questão de que o Carlos Lacerda, ele estava realmente, o governo Lacerda, criou aqui o Estado da Zona Baga, o então Estado da Zona Baga, uma sessão de atividades indigentes, que era o Departamento de Direito Social, que se dedicava a criar em julho de 63, 15 de julho de 64. Eu só lembro o que a sessão dizia. O objetivo, a viagem, é reunir todo e qualquer excesso de pessoas, grupos ou entidades, dentro de uma propaganda ou divulgação de ideias consideradas estranhas e nocivas ao regime democrático. O órgão subordinado ao DOPS infiltrava agentes e setores estudantis, artistas, culturais, políticos, intelectuais, operais, e contavam com uma extensa rede de palavras dos alunos. E, enfim, a visão deles foi usada de forma espetacular pelo governo Lacerda. Lacerda tinha uma noção muito clara disso, tanto que o uso político dessa propaganda, tanto que os afins do governo Lacerda que existiam. E aqui no Rio de Janeiro, e também na Universidade Brasília, são muito claros nesse sentido. Assim que eles foram presos, eles foram na televisão, na entrevista diretiva, e mostraram, olha só o perigo do comunismo da Bahia, que está ao lado e fala isso lá. e tratando o meximento de uma forma extremamente com estando desprezo, inclusive, falando, olha, esse que é o que eu quero falar, esse que eu consigo distinguir do outro, eu estou muito igual, eu não tenho nada a ver com isso, eu só quero que o governo resolva esse problema. E, inclusive, falavam, o Gustavo Borges, que era o que eu quero falar, que havia 200, o Gustavo Borges foi identificado 200 milhões de meses até o ano do Estado do Maranhão. Eles ficaram em 1891, não conseguiam achar, não, apesar do aparato do outro que eles tinham. Não havia provas, é importante lembrar que no juramento, os cinco juízes, os cinco juízes, não, os cinco participantes, existem jogadores, existem só um juiz jogado, só um deles era o juiz de fato, com formação, que era o livro 2, ele matou, resolveu, votou contra a coordenação dos chineses por falta de ordem. Então, se você ler essa coisa, você vê que é uma coordenação absolutamente bem longe. Então, essa documentação que a gente achou, ela está no DOCS do Rio de Janeiro, aqui no arquivo do Estado do Rio de Janeiro, na década da Floresta. A documentação do DOCS, mostra muita grandeza a recepção a eles durante o período, desde que a gente estava aqui em setembro, os dias, os dias, os dias, etc. Tem também a documentação que a gente encontrou hoje, a Naraty, que mostra as trocas de correspondência, entre as mais altas espécies de governo, preocupadíssimas, inclusive, com a reprodução relativa ao que eu tenho, no caso. que, como o menino falou, a Naraty era um negociante, muito conhecido nos símbolos europeus, a comunão, a comprava-produtos, a comprava-produtos. E existe uma parte de orientação que a Naraty nos ativos fazem certo. Eles encontram que há um combinamento também, pelo menos, das Brasileiras, que é um instrumento. Então, por isso, a Naraty nos ativos não conseguiram estabelecer provas contra a Côndor Chinesis. Eles foram extremamente... Então, se a parte de uma situação antes de um combinado, os 39 dias que ficaram 15 imitados em cortes, na verdade, eles foram combinados no início dessa coisa, eles ficaram 39 dias implementados, 2 imitados em cortes, e essa é a questão da Naraty da Côndia, a Constituição, a Constituição, a Constituição, a Constituição, e a Constituição. No início, os viveiros dias foram claramente temperados, foram desviunhas, amigadas, e... A doutora só cessou quando eles fizeram uma grande resposta que foram para a intelectualidade. Então, eles já estavam mais fortes debilitados, e aí, quando eles foram ficar mais debilitados ainda, então, houve um certo demote que eles morressem e eles queriam piorar toda a situação, porque já haviam um papel internacional pela libertação. Eu gostaria, só para finalizar, para a gente saber, lembrar algumas pessoas que foram fundamentais nessa história. Já se eu também acabo esquecendo, o Márcio Pereira Alves, a gente fica, a gente sempre lembra dele por causa do discurso que ele fez, que acabou sendo a justificativa para o artigo institucional mesmo assim, mas o Márcio, ele fez um livro fundamental que se chama do Márcio Pereira Alves, o Márcio Pereira Alves, e já em 1966, quando ele fez esse livro, ele foi extremamente corajosa, ele visitou as prisões de Paris para mostrar que já havia tortura na Brássia. Costuma-se dizer que na época do início mais branco, do início da ditadura, era uma coisa mais branca, etc., não houve tortura, mas não é verdade, o Márcio Chines inclusive contava isso, não houve tortura já nesse período, que é uma coisa historicamente importante. Esse livro do Márcio Pereira Alves, o trabalho do Márcio Pereira Alves, foi muito corajoso de mostrar que sim, havia prática de tortura e ele visitou prisões de norte a sul do país para mostrar isso. Então, é uma pessoa muito importante e outros personagens brasileiros que desenvolveram nessa história e comprimiram que aquela que desse chegar até aqui, de um pouco a outra, livros muito importantes que a gente leu, inclusive, um livro que eu leio há muito tempo que eu não lia o Olga do Fernando Moraes, um livro lindo de história corajosa publicado em 35, quer dizer, ele começou a escrever esse livro ainda em plena ditadura militar e livraram tantas coisas importantes sobre aquele, sobre o período que vai, desde a tendência de campanada, que é o meio que é o tempo na terra. Então, são essas coisas, esses documentos e essas pessoas que foram um pouco corajosas que apanharam tanto que eu acho que seria legal entrar aqui. Eu queria também comentar assim, dizendo que, para mim, o grande personagem dessa história foi sobre o Alcântio. O Alcântio é insensável defender os chineses praticamente, praticamente. Ele assume o caso no dia 12 de maio, que é o convidou o Danilo, vai falar depois, eu vou contar um pouco o pessoal de Caneiro, que é uma pessoa fundamental também. de Caneiro. Mas, sobretudo, assuma o caso no dia 12 de maio e só vai ter acesso ao processo em agosto. Por conta de um Avesport, ele é um juiz, o juiz, ao escolher, na coisa, o Comitivo que tivesse acesso a um Avesport conhecer o processo. E havia uma série de inorganidades. A prisão preventiva, já havia passado o tempo legal por muitos dias. O próprio inquérito do Comissão Unitar, que deveria ter terminado em 50 dias, por que ele em 4 dias, já durava mais de 100 dias. Enfim, há uma série de inorganidades. Eu li de forma muito bem isso. Eu queria falar só mais uma coisa que foi muito importante para o outro personagem, o personagem que aconteceu, que eu acerto que a Cícia já disse. porque ele, mais ou menos, em outubro de 64, esse caso aqui foi uma repercussão internacional imensa. Mais de 90 países deram cartas de protestos ao governo brasileiro, não só para os turistas, mas até a França, Suíça, Suécia, uma série de Itália, uma série de países que, como a Cícia disse, já havia carregado porque ele caiu em um ativo. e mil personalidades mandaram-se, fizeram, para as assinadas, isso é um clima internacional, óbvio, esse caso é muito forte. Então, 7º, outubro, quando já estava no processo de semana de cumpra, o Vila fez testemunhas de acusação de defesa, começou o governo com a atitude de oportunidade, o que fazia. Porque aquele caso estava claramente manchando a imagem da dita revolução. então, o Vila Cerda estava em Oscom, com a vez um bolinho em notas na imensa e tudo mais. E ele se encontra com o secretário de Estado, a caridade da Tina Tomas Mendes, que vocês devem conhecer da Operação Fladesana, que é um ativador também, e então ele se une, que é uma reunião com ele e outras pessoas que ainda parecem não me engano, jornalistas do meu escritório não participam. E ele sugere ao Tomas Mendes a possibilidade de trocar os novos chineses por prisioneiros americanos e vizcanos na China. Tomas Mendes gostou muito da ideia de se levar aqui o caso às mães. Não satisfeito de Saja Carrião, pede então para o embaixador em Washington para ligar com o Tomas Mendes o Juracema Carrião. Ele diz, ele vai, reafirma a proposta, mas a coisa é uma dúvida, porque a gente não me faz uma dúvida, o Alassiega que criou o Alassie, ele tenta resolver o negócio dessa maneira. Então, eles estão expulsos, alguma discussão é que vai ser expulso em dúvida ou sem dúvida? Sobral procura duas cartas ao presidente do Conselho Branco, duas cartas ao ministro da Justiça Hamilton Campos, pedindo que eles aguardassem o processo transitário julgado para que não se pode evitar uma pessoa sem uma coisa e andar mesmo. Mas ele é solenemente ignorado e eles são simplesmente expulsos. Aí, o decreto que está no 7 de fevereiro de 1965, eles são expulsos e se deixam para ir de 17 de abril de 1965. a gente vai convidar novamente para se está aqui ao meu lado, a Rosa, a Itália, por favor, para a gente acompanhar agora de imediato. Vou convidar o doutor Danilo que advogou a doutor Danilo nessa missão e chegou a ser preso, vai contar um pouco para nós sobre isso, foi um dia do dobro junto com os chineses e também foi muito gostado por ter feito contato com o doutor sobre o doutor da época para que ele pudesse se defender. e juntamente chão o amigo da região que se articular que conhece também essa dívida de 50 anos que ainda existe para dar um depoimento para nós nessa audiência. ato dobro ato dobro . . . . . . . Bom, vamos lá. Conheci os chineses em agosto de 1963. Eu era esvolgada do União, um grupo que estudou o União, e era especializada em votação dos papéis. Fui recomendado por dois agentes do planeta, para classificar os produtos que os chineses iriam expor na feira, então. Vejam bem, início de 1968, abril de 1960, eram mais ou menos 6 mil grupos, apesar do governo brasileiro ter convidado os chineses, a burocracia da Cassex, que era Gostigão, Gostigão, no Afrotôno. E Aragé na Rua da Fibreira, Cassex. Duas times com grandes dificuldades em fazer qualquer coisa. Comendimentos, impedimentos e impedimentos. E os chineses aí ficam lá, o que que está acontecendo? Porque na China, como diz, pode, pode? Porque aqui no Brasil pode e não pode. Mais ou menos em 64. Logo, acho que no dia 1º, dia 31, o Xampo Xen, que era de diplomatas finais, se falava muito bem com o inglês. Havia dois diplomatas nessa delegação. Um que falava inglês, posteriormente fosse o consul de geral de Nova York e o Xampo Xen. Terminou a vida como chefe do departamento, foi embaixado em diversos países, foi chefe do departamento também em Palácio. E eles também fazem a mesma... A literatura, eles falam, é que ela tinha e o Xampo Xen, igual ao nosso Palácio. Recebam um telefone no dia 2, mais ou menos, dizendo que a polícia estava, ali na Marquês de Abrantes, com o senador Vermelho, que a polícia estava querendo entrar em um apartamento. Ele liga, era de São Paulo Xen. Eu não sabia que haviam jornalistas no grupo. Havia um classificador, como Valmar, que significa cavalo. E os outros eram ali, estavam no Falhão, com o Silvio Gernal. E eu trabalhava com o pessoal do CCCP. O CCCP é o comércio exterior da cidade. Hoje existe o CCCP. O senhor João Maldir, que foi preso aqui, foi o artigo número um das nossas relações, não somente automáticas, como a da cidade. A polícia, naquela época, não era tão observada, não destruía a dor, não desrespeitava. Eu falei para o senhor João Maldir, que a polícia só pode entrar no apartamento, depois de seis horas de manhã. E se fala, às seis horas eles arrombaram a porta e bateram em todos os chingados. Essa era a nossa polícia. Era a nossa polícia. Agressão, agressão, caigressão. O meu pai, o senhor João Maldir, Então, o que eu fiz? Era tanto um jornal falando que os chingados eram espiões, que eram terroristas, que iam matar todo mundo. E o jovem advogado, hoje eu tenho 80 anos, na época, era jovem advogado. Perendo até de entrar nessa situação, procurou o Dr. Sobral, eu tenho toda essa nova parada aqui dos chineses, do Dr. Cassidy Câmara, e escondei a história dos chineses, e perguntei se ele poderia ser um advogado dos chineses. E isso depois, de todas as mãos, eu estava dizendo que os chineses eram espiões comunistas que estavam preparando um terrorismo no Brasil, Dr. Sobral, meu filho, deixe a documentação aqui, porque senão, vão dizer depois, eu não tenho o documento. Bom, só aceitarei ser advogado desses chineses, sem alguma potência, a mídia da China, me pedindo para cima, eu vou falar, vamos aos russos, baixar na russa, todos estavam treinados, ninguém podia sair, a gripe era viola, foi falar com embaixada em povo, até um diplomata chamado Calçadilha, não me esqueço, até hoje, ninguém que é um filho viola de diplomata, não me esqueço, hoje, e disse para eles, vocês têm que me acompanhar, ao Dr. Sobral Pinto, porque eu fui preso, fui interrogado pelo, na época, Coronel França, e fui interrogado também por um agente de Itaiana. O coronel França sabia mais do que falava, ele disse para mim, eu sabia que eles eram consumistas, eu disse, claro que eu sabia, e até a nossa empresa queria importar produtos chineses, porque na época o senhor Carlos López dizia, o pigmento chinês é o melhor do mundo, e já o nosso grupo portava o ureira da União Soviética. Bom, quem é que nós vamos pedir? Os cubanos para irem falar com o Dr. Sobral Pinto. Marcamos sete horas da noite, e os cubanos, como sempre, se atrasaram um pouquinho. Vamos falar com o Dr. Sobral, um escritório, famoso escritório da Pedreira Pinto. O Dr. Sobral nos atendeu muito bem, tinha isso muito bem. Depois dos minutos, ele desandou a falar mal do comunismo. Os cubanos não entendiam mais nada. Não quero dinheiro sujo de sangue, porque o comandante é isso, o comunismo é filho. Os cubanos já não entendiam mais nada. Um olhava para o outro e ele disse, ó, filho não me correu. E o Dr. Sobral, como vocês vieram aqui, eu vou atendendo e pedindo que seria o advogado chinês. Até então, os chineses apanhavam todos os dias. Um deles, Jean Paul Chen, é o único solteiro. A todos foram evórias que ficavam no Brasil, com mulher mais jovem ou com mulher que eles quisessem, com orientação para morar no Brasil. Tudo o que eles pensavam eles teriam aqui. E dinheiro? Então, como ele falou do agente Maréco no Marouro, eles eram comibilistas perigosíssimos. Em outra época, ele não sabia, nem os outros sabem o que é comunismo. Hoje a China está no período de renascimento. É o país que mais cresce do mundo e é o nível do pé. Eu, quando fiz um prefácio do livro de Darcisa e do meu amigo Obrigado 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 Mas fizemos uma série de atitudes para levar o Brasil a fazer uma preguiça construtiva contra você Conheci o diretor Jand 아르� Conheci e conversei quatro horas e dez minutos com o Marechal Cheirinho escutou toda a política da China que não mudou até hoje. Desde a conferência de Bandung, não mudou um centímetro. O senhor, o Maltinho, que era dirigente do CSTP, ele praticamente nos ajudou a levar duas missões de brasileiros à China. Primeiro, com oito pessoas e a outra, com 24 pessoas. Então, começamos um diálogo produtivo com a China, muito produtivo. Todos os embaixadores de Brasil na China, eu sempre pedia o que os rejeitos de Hong Kong, Arnaldo Tarrique, houve uma reunião convocada pelo Fernando Henrique Cardoso, que ele foi voto ofrecido, porque o Brasil dizia, os três já esqueceram. O que ele esquece, o que ele apanhava? O que ele agradeço a todos o que they do emoção 14, e enlui em 80 anos. Continuo e cura para eu conviver o meu prazer e o meu prazer e o meu prazer. Obrigada. Obrigada, doutora Daniela. Muito obrigada. Eu passo de imediato a palavra para o João Vicente Golando. Bom dia a todos. Eu gostaria, antes de nada, de agradecer o convite de estar aqui participando com a sua presidência da Comissão de Cidadão da Deputagem, o Dino, a Rosa Cardoso, dentro da Comissão da Deputagem, e de estar participando hoje nesse desgate. Eu acho que o desgate de um povo, o desgate de uma amizade bilateral como é o homem. o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, a gente tem que agradecer. sobre essa relação símbolo-brasileira e os autores do livro, Assis e Rodrigo, assim como a nossa querida amiga, que participou junto com o doutor Sobral Pinto, de tão importante acontecimento. As relações Brasil-China se inicia, sem dúvida alguma, numa viagem internacional, ainda em 1961, conduzida pelo então vice-presidente da República, João Moura, que é convidado em viagem oficial da China. E aí, de viagem comercial, surgiram várias pessoas e um pequeno grande foi lá. Muitas vezes, quando nós, através do Instituto Presidente João Moura, resgatamos essas memórias, lembro-me muito claramente de Jango, meu pai, brasileiro, quando falava sobre essa relação tão importante que houve nessa iniciativa da viagem de 1961 à República Popular da China. Ele foi recebido, principalmente, como o primeiro líder ocidental, pelo presidente Mao Tse Tung, e pelo primeiro-ministro, o senhor Lai. Essa viagem, como todos sabem, foi uma grande surpresa para a política brasileira, porque, em pleno retorno da viagem à China, quando ele se encontrava em Sindacura, o presidente Jânio renuncia à presidência do Brasil, e nós temos toda a crise política, toda aquela crise política que aconteceu em nosso país, por iniciativa, já, dos três ministros militares, do presidente Jânio Carlos, do Tílio Denisse e do Rec. Grupo Nosso, que diziam, Jango está na China, é um comunista, e, portanto, não vai entrar mais no Brasil. rompendo, dessa maneira, a Constituição Brasileira, que indicava o vice-presidente, aliás, eleito pela Constituição de 1946, para que assumisse constitucionalmente os poderes que vieram atribuído pelo povo brasileiro e pela Constituição de nosso país. Essa crise se gera de uma forma longa, nós precisamos fazer, na época, o movimento da legalidade, conduzido pelo Camargo Nacional do Sola, e, naquele impasse todo, o Congresso Nacional, inclusive, resgata um antigo projeto parlamentarista, com o gaúcho, o portano Valvila, e é provas para essas emenda institucional número 4. Mas, Jango sempre lembrou dessa amizade que ele, pessoalmente, conquistou com o presidente Mao Tse Tung, e que veio a ter consequências nos três anos de governo do presidente Jango, quando o Brasil inicia a sua política de autodeterminação dos povos, uma política independente, quando reata relações com a União Soviética, que estava reatrando relações com a China popular quando veio o golpe de 1974. Nós sabemos de todo o sofrimento do povo brasileiro, de tantas estruturas que esses golpistas infringiram o Brasil durante tantos anos, e, dentro destas perseguições, o caso dos novos chineses, tão bem relatados, que até me surpreendi, e, no início de certos pontos que eu não conhecia, que tu colocasses aqui, sobre, inclusive, a negociação de trocas dos chineses por prisioneiros americanos na China. Mas, olhem só a que ponto o Brasil chegou. A ditadura mostrou, nesse caso, então, na cara rosa, que não somente era perversa, torturava, que perseguia, cruel, como era uma caia do governo americano. Na caia, tentando trocar prisioneiros que estavam sob a nossa responsabilidade do Estado brasileiro com prisioneiros americanos da China. Então, não só isto, nós temos que ver que esta reunião de hoje, onde o Brasil pretende revogar esse decreto, é nada mais justo do que nós procedemos em nome dessa amizade sino-brasileira a fazer esse movimento e a exigir que seja revogado esse decreto de expulsão dos chineses do nosso país. Nesse momento, essa ditadura que propõe um negócio desses que prende uma delegação comercial que está na China, acusa falsamente de subversivo, porque acusa que Janko queria fazer uma subversão aqui e, dez anos depois, pede por favor, depois que o Princeton foi à China, pedindo por favor para, porque não poderia ignorar um comércio do volume da China popular, depois que Nixon pede por favor para ir à China dez anos depois, e acho que Nixon não era comunista, nós temos que resgatar como obrigação a anulação desse decreto, resgatando assim essa amizade. eu gostaria de dizer que me sinto muito à vontade de estar defendendo essa posição, porque os chineses, como disse o Danilo, sempre foram e mantiveram essa amizade com o povo brasileiro, com o Janko, inclusive, no exílio. Eu estive, depois do falecimento do meu pai, em 76, a confite oficial, em 1981, eu tive 45 dias na China, fui muito bem recebido, e eu acho que esta é uma dívida do povo brasileiro para, com amizade sino-brasileira, e que nós devemos resgatar. Temos muitas coisas a resgatar, eu acho que a Comissão da Verdade está dando, nesse momento, um importante passo para esse resgate, um importante passo para que o Brasil limpe de vez esta triste mancha que nós temos com o povo chinês, e que, hoje, ainda pesa sobre os nossos ombros democráticos, de liberdade, de democracia, de soberania nacional. Muito obrigado. 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 Antes de elas irmos lá pro público para algumas observações ou questões dentro de o que eu recebo que eu queria dizer ao longo de vocês que, para vocês, eu não tinha que eu saía o mesmo quando eu tenho três, eu fiquei ganhando e comprando o seu público para o DG nacional do primeiro, Eu vou te dar aqui um deles para comigo, e você pode... Vai ser uma honra, mas eu vou apresentar. Porque você encontra, outro em surpresa, desses detalhes, assim, que eu também... Eu vou ter essas questões, provavelmente, novas... É sobre isso, eu não sei se eu acho mais... Eu não sei se eu acho que eu acho que é. Eu não sei se eu acho que é. Eu não sei se eu acho que é. O civilismo internacional é impressionante. por essas e outras uma das falas da EMI ela chama atenção do que eles foram acusados um dos nossos crimes era promover ou manter o território nacional o serviço secreto de espionagem eu ousaria aqui acusar as forças armadas atuais que continuam mantendo o serviço secreto de espionagem a não abrir os arquivos das forças armadas tantas histórias como essas que o Murilo, que a Cissa e que todos nós levantamos com o trabalho das nossas comissões certamente a gente ainda vai se surpreender muito nesse país com o que foi a ditadura militar então pessoal nós passaríamos um vídeo aqui agora mas também não vocês podem ter cópias deixa eu só não me perder aqui um depoimento do embaixador Carlos Antônio Luiz de Corbueno ele era chefe de divisão da Ásia e do CNE do Ministério das Relações Exteriores um pouco da fala do Murilo no governo do Gásio e ele foi enviado à China e foi responsável pelo estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e o China ele participou dessa missão comercial em 74 quando o assunto do chinês foi mencionado em uma reunião ele fez um depoimento em vídeo para nós de 15 minutos nós podemos disponibilizá-lo para vocês depois porque acho que fizemos um acordo aqui na mesa que seria muito valioso nesse momento a gente abrir para umas 3 ou 4 perguntas enfim na medida do possível e aproveitar esse grupo de lutadores nesse auditório nessa manhã de sexta-feira então alguém gostaria de fazer alguma pergunta? por favor se apresente nós vamos dar o microfone para a senhora para a senhora para a senhora é o que grava melhor se você não se importar caso você não queira pode ser os brasileiros que são que são que são que são que são que são eu fui eu fui secretária da sociedade de centro brasileira durante 30 anos e participei de todo esse processo e tinha muitos brasileiros Raquel Consorio a partir dos processos que fizeram fizeram parte desse mesmo processo aí eles não vai ser dado nenhuma anistia foram absolvidos isso aqui todos não perdem nada porque os brasileiros que eram o perdão a maioria de Vasconcelos Raquel Consorio Raquel Consorio o outro todos foram absolvidos foram defendidos pelo Dr. Raquel Consorio e o Dr. Raquel Consorio foram abandonados na condenação e o Wilson Lopes também o Wilson Lopes também o mesmo crime que era causado para os chineses e os brasileiros condenados foram absolvidos no superior tribunal do Estado Obrigada pela sua pergunta alguém mais gostaria de fazer algum esperacimento algum comentário só uma coisa que eu pedi para ele é uma curiosidade que eu mesmo os meus colegas aí tiveram que é só de eu perguntei quantos ainda estavam vivos hoje sim eu só porque eu achei que isso era uma informação importante nesse soco sim com a ex-aí só eu queria fazer uma primeira ação aquilo da fala do Danilo eu acho que isso não esquecia que também não esquece então quando o Carlos Augusto do governo foi à China de abril de 1904 no final da viagem ele descobriu que intercântico era Zangonchei um dos novos negros todas as funções que se seguiram nos meses estrictos de uma adipação colocada um dos novos negros para lembrar ao Brasil que fez um vídeo assim era uma coisa futil mas naturalmente de um estado eu queria também que me deu uma homenagem ao Carlinho que foi de grande a gente que passou a sua vida lutando para que o Brasil resolvesse essa questão ele escreveu vários artigos e nos concebeu a última entrevista de 200 pontos faleceu em maio do ano passado nós estamos um mês antes mas ele foi uma pessoa fundamental Fernando Henrique quando foi a primeira vez a China em dezembro de 2005 então o chanceler André aqui de Montal Carlinho que era uma ocasião do Reconso de Montal para que ele escrevesse um relatório sobre a Ásia e a China porque esse relatório escreveu então ele escreveu um relatório de duas páginas de uma página e meia para falar no caso dos fóruns chineses e pedir ao próprio presidente que o gesto de voluntário ao chegar na China devolvesse o dinheiro que a gente está aí para os chineses que está até hoje aqui no Brasil e mais infelizmente isso não aconteceu nós procuramos o assessor do ex-presidente e ele nos falou que nunca recebeu esse relatório e essa reunião depois aconteceu como o Carlinho falou os fichos baixadores não fecham o ex-presidente e ele não chamou o ex-presidente e o voto tem sido um carlinho ou um paciente então sim eu acho que realmente é um caso que não está aberto isso precisa para que seja ouvido depois alguém conseguia fazer algum comentário só então eu agradeço imensamente a presença de todos e me emociono de estar ao lado do João Vicente porque no ano passado nós fizemos a ex-mação do presidente João Goulart estamos aguardando os resultados e na época eu lembro que a ministra Marieta Rosário ela auxilieferia a esse processo e disse que nós estávamos de certa forma ex-mação da ditadura ao fazer essa ex-mação e acho que hoje essa audiência ela é mais um passo nessa ex-mação da ditadura ainda tão necessária então ah mas por favor não eu iria encerrar mas eu consigo falar para que você consiga eu acho que eu sou do antes estou trabalhando na universidade e o nosso grupo do povo eu trabalho sobre nesses machinamentos eu tive a posição que nós temos mais contato com as caixas da China em 1961 há um um fato pretendo que foi a virga ao Brasil. Em 1859, tinha uma delegação de jornalistas chinesas. Foi a primeira delegação que veio ao Brasil adicionado no processo de governo nacional, e eu tive um exemplo de um país coletivo, que veio ao da Associação Brasileira, e acompanhei o país chinês, um aí ao Porn de Assuntos, e um aí também ao Maracanã, a primeira vez que eu digo, um deles voltou depois nessa eleição, o arquivo que tem sido o chefe da Alfa, da discussão da agência de China. Com relação ao trabalho de proteção, uma ação, um fato sobre o serviço, eu posso dizer que os caminhos de proteção Chinesas, e nós não permitimos assim a nossa atenção, e nós estamos lutando com as tantas formas, já digamos de ematuras de proteção, e o Aos Santos, e o Porn de Assuntos, que prometeu, portanto bem para que eles possam ter um fim, e o ocorreram. Eu acredito que depois de tanto tempo, a solução vai Obrigada. Os demais passos são muito atentos e, por fim, pessoal, vou encerrar, nós temos para oferecer para vocês um pequeno lunch aqui e agradecer imensamente, assim, é, momentos como esses, eles demonstram que esse trabalho vale muito a pena e que a coragem do Estado brasileiro hoje de ter criado essa Comissão Nacional da Verdade fez muita diferença para nós, muito obrigado. Obrigada.